Ferozíssima! Tudo bom, meu amor? Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Imagina o que agradeço. Você me permite agradecer a um querido amigo? Andrezinho. O que eu vou fazer, Andrezinho, com você, que é tão querido comigo todo o tempo? André Dias, estou falando com ele. É, é muito gentil. Eu perco a formalidade, Rosinha, de dizer, ah, obrigado a Rádio Globo de televisão por liberar a sua estrela. Porque é ele, né? É o André. Mas ele é muito fofo. É, querido André. Um beijo, André, mais uma vez. Por liberar a sua estrela para que estivesse comigo hoje aqui. Amor meu, você está quase completando bodas de diamante nessa carreira tão brilhante. Como é que esse diamante foi lapidado? Ah, eu sei lá. Foi uma coisa que eu nem escolhi. Eu acho que foi escolhida. Eu, às vezes, vejo entrevista de atriz, ah, sempre sonhei trabalhar na televisão. Sempre sonhei subir o palco. Eu nunca sonhei. Eu sonhava em ser bailarina. E eu nunca sonhei em representar. Então, eu acho que o teatro que me escolheu, eu queria ser bailarina. Isso eu queria. Você sabe. Eu frequento o municipal desde 15 anos de idade. Eu vou sempre ver os balés, eu vejo tudo. Adoro balé também. Aí comecei uma vez, eu tive um problema no joelho, no menisco, e meu irmão estava fazendo um teatro de amador, o Paulo Francis fazia parte, o Ivan Lessa, todo um... Olha, que time, meu Deus do céu. Era uma turma ótima. Que pleia de... Uma menina ficou doente, o Francis fala, Murtinho, não tem ninguém, bota teu irmão mesmo. Dez dias depois eu estava estreando. Que maravilha. Nunca tinha pensado na vida, entende, em fazer uma coisa assim. Agora, também é uma atividade profissional, a de bailarina. A Ana Botafogo esteve aqui algumas vezes. É, minha amiga é uma graça. É, queridíssima. Ainda tem um sobrenome que é glorioso. O meu que é o lugar onde meu pai nasceu e o segundo que é o nome do melhor time de futebol que existe no mundo. Bate aqui. Coisa boa. Ai, que coisa boa. É, os Murtinhos, todos foram, eram Botafogo, meu pai jogou no Botafogo. O meu vovô foi fundador. É, no tempo do amadorismo. Isso, tão elegante era Botafogo. Bom, que momentos você poderia selecionar como os mais marcantes dessa tua carreira tão bonita? Ah, a gente fica... Foi uma trajetória assim, foi feita, eu fui fazendo a minha carreira junto com a minha família. Casei, tive filhos. Então, era tudo junto. Então, eu saía do estúdio, ia cuidar de filhos, saía de casa, ia para o estúdio. E algumas coisas foram marcantes. Quando eu entrei na Maria de la Costa, foi muito bom. Entende? Quando eu entrei no TBC, conheci Mauro. Que grande história. O Abílio Pereira de Almeida me levou para fazer a peça. Rua São Luís, 27, eu estava a andar. Tinha Fernando Montenegro, Natália Timber, Ítalo Rossi, Sérgio Brito, Raul Cortes. Então, e aí o Raul estava sentado assim na plateia. Eu passei, ele me apresentou. O Raul depois disse assim, Mauro vai namorar essa garota. E não deu outra. Então, e muito bom também quando eu fiz o Teatro Oficina. Eu acho que foi uma época muito boa para mim. Fazia referência da dramaturgia do país, você fez. É, fazendo pequenos burgueses. Ah, que texto maravilhoso. Maravilhoso. Quando ele voltou para São Paulo, ele voltou para São Paulo, me convidou de novo para fazer. Então, foi uma época muito boa. Ele estava nascendo filho junto, depois fazia televisão. Foi tudo mais ou menos, tudo muito junto. E quando eu vi, passou o tempo, eu fiquei velha de cima. Olha que coisa. Que velha, Miriam. Para com essa história, você está linda. Dá uma olhada no ar, olha como você está ali. Gente, não é isso, mas eu sou uma senhora de idade. Mas olha, tem programa para logo mais, senhora? Olha ali, que coisa mais bonitinha. Não, mas eu não tenho problema com isso. Ah, bom. A única coisa que eu acho chata da velhice, você sabe o que é, Rony? É a proximidade da morte. Eu acho uma chatice não estar aqui no ano 3000. Meu, sabe você, quem é que você pensaria, como você pensaria, você poderia falar através do Skype, um alicocinho pequenininho na mão. Imagina o que vai acontecer no século XXII. No ano 3000, eu não estou aqui. Olha que coisa chata. Bom. Entende? Porque a minha vida foi acontecendo, eu fui envelhecendo junto com meu marido. Ficamos separados durante oito anos, que foi muito bom para a gente. Mas foi acontecendo junto com a carreira e tudo isso e eu me sinto feliz de ter trilhado esse caminho do teatro. Esse ofício é deslumbrante, é maravilhoso. Agora, eu olho para trás, eu vejo, por exemplo, tem uma história da própria Bibi Ferreira, que aos nove anos de idade negaram a matrícula no colégio religioso, porque ela era filha do Procópio. Era filha de artista, não podia no colégio. Minha mãe estudou no Sion. É, muito tempo. Mas que coisa radical, hoje é o contrário, esse preconceito que eventualmente eu também sofri da minha família, eu não posso passar a batir, todo mundo sabe. Hoje, o máximo é ser artista. É. Todo mundo quer ser artista. Todo mundo é filho de governador, filho de ministro, todo mundo quer ser. Como é que você vê essa relação do passado, mais ou menos preconceituoso, e essa coisa é presente no meio artístico, onde é hoje, é coisa de extremo bom tom, você ser artista? É, primeiro que a pessoa, eu vejo como evolução, entende? É lógico. A televisão, as novelas que a gente faz, passam em mais de 70 países. Entende? Então, é de muito boa qualidade. Muito boa qualidade. E todo mundo agora quer ser artista. Mas o ator contemporâneo, que tem bagagem, o teu caso, por exemplo, eles têm, de fato, uma densidade cultural e de informação muito grande. Que antigamente também existia, mas as pessoas não despertavam para isso. Era um academicismo, todo mundo, se não tivesse formação acadêmica, era considerado imbecil. Agora, todo artista, principalmente no teu ofício, tem um nível de informação e de cultura muito acima da média. É que nós atingimos a televisão, atingimos a coisa muito boa. Autor de novela, o Dias Gomes era da Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, não é uma sopópera que dizem, que fazem. Claro, claro. Aqui é uma coisa com categoria. Lógico. Entende? Tem a realidade nacional. A gente, por mais que seja, às vezes, uma novela ou outra, sempre tem alguma coisa importante que ele está lutando, que o autor está querendo denunciar. Então, isso, a televisão é muito adiantada no Brasil. Eu já vi televisão em muitos lugares do mundo e eu acho que não é porque eu trabalho na televisão, não. Mas é muito adiantado aqui. Para mim, a televisão brasileira é das melhores, se não a melhor do mundo, honestamente. Talvez a falta de dinheiro que a gente teve no princípio de não poder comprar, enfim, novelas e autores estrangeiros fez com que a gente desenvolvesse uma dramaturgia nacional com a nossa realidade. Então, eu acho que fez com que a gente desenvolvesse uma coisa da gente e só da gente. Porque você vê um filme de Woody Allen, você não precisa olhar. Já a música, você vê. Isso é o Woody Allen. Correto. Então, a televisão brasileira é reconhecida no mundo. Talvez seja a quinta do mundo. Para mim é a primeira, mas tudo bem. Também eu sou suspeito. Rosinha, eu vou insistir numa história aí, que para mim você é um exemplo de beleza. Mesmo, beleza física. De nada. Faço uma coisa ou outra, assim. Que dica você daria para essas bonitinhas que estão me assistindo agora, que são ligadas a você e até a mim, que estão na casa dos cinquenta, que eu acho a casa impecável para a mulher e que estão com tudo em cima? Olha, primeiro não ficar muito preocupada com a idade. Pode falar numa boa, rir, achar graça, porque não adianta que ela vem. Inexorável. Eu venho mesmo e não adianta. Agora, você... E não seguiu o que eu fiz. Eu comecei a tentar para botar cremes no rosto. Minha mãe, eu sou filha de uma pessoa que nunca pintou o cabelo, nunca vi ela fazer uma limpeza de pele, vi uma vez. E ela só gostava de fazer as unhas. Minha mãe gostava. O resto, tudo. Então, nunca... Então, eu atentei por esse negócio de botar creme, essas coisas, só quando eu fiz 60 anos. Eu dormia com a maquiagem do teatro, só lavava no dia seguinte no banho, olha que loucura. Nunca, eu posso morrer hoje, mas eu não durmo com a maquiagem. Então, que tratem... Hoje em dia tem muita coisa, muita coisa. Tem ácido que você pode preencher. Você pode... Eu não recomendo a atriz botar botox na testa. Eu acho que a testa é o elemento principal da expressão. O Cassiano até dizia, a tris com muita... Como é que se diz? A franja muito grande é a de expressão. É verdade. Então, a testa... Mas eu acho que pode botar em outras coisas, tudo isso. Pode amenizar. Acho que ele é alurônico, todo mundo bota. É legal. Eu acho que pode amenizar. Eu cuido muito, eu passo creme, vejo qual é que está melhor. Nem morta pego mais sol no rosto. E eu tenho má sorte, eu não tenho... Não tenho pinta. É, não tenho pinta na mão. Isso eu tenho uma coisa só. É muito bonitinho. Isso eu saio de mamãe, mamãe também não tinha. Então, isso é uma coisa também que eu tenho sorte. Apesar de que eu sou da época que botava Coca-Cola e ia torrar na praia. Bem-vindo ao clube, eu também. É, a gente... Eu fui criada na rua Viscônia de Pirajá e Ipanema, né? Ai, que coisa. Trinta e quatro anos depois, passou a garota de Ipanema pela Montenegro, onde eu ia à praia. Eu sou até verbete do livro do Castro, ela é carioca. E tinha algumas coisas que aconteciam. Foi tão engraçada, não sei se vale a pena. A gente, eu ia à praia assim, na Montenegro, que agora chama Vinícius de Moraes. E aí, foi uma vez, durante... Tinha pouca gente que ia, a... Você lembra, fazia um barulhinho... A areia era tão fininha. Ah, quando a gente pisava? Quando a gente pisava. Ah, mas essa é uma atopeia perfeita que você fez. Coisa boa. É, fazia um barulhinho de tão pouca gente que ia. Coisa boa. E eu tinha quatro barracas nesse dia da praia, dia da semana, e uma moça, ela até a família Caravelo, um dos irmãos dela foi presidente da Bolsa do Rio, família Caravelo, lá de Ipanema. Eu conheci. Ela foi na minha barraca, foi na barraca do William Kerr, aquele escritor, jornalista. E foi na barraca de outra pessoa, quando chegou, botou a aliança de noivado, de brilhante, dentro do creme puff, antigamente tinha creme puff. Me lembro. Me lembro. Quando chegou em casa não tinha. Ela deve ter aberto e caiu. Ela pegou os quatro irmãos dela, irmãos Caravelo, comprou cinco peneiras. Você sabe que a areia, quanto mais você cava, mais dá erosão e mais vai fundando. Então você não pode cavar, vai achar alguma coisa. Ela pegou as coisas, delimitou o lugar onde ela, bem em frente à praia, e fazia assim, e achou. Gente. Vinícius de Moraes achou a aliança dela de brilhante. Tão pouca gente que ia cá. Isso é ficção. Imagina. Isso é verdade. Imagina, é pra lá. Me lembro da sorveteria do Moraes. Claro, o sorveteria das crianças. O sorveteria das crianças. Eu andava de patins na praia. Na Visconde de Pirajá. Na Visconde de Pirajá. E passava bonde. Eu pegava o 14. História de Ferro, General Osório. General Osório. Bom de Ipanema. Pessoal do... São os clássicos. Você foi do Santo Inácio? Não, não fui. Meu irmão foi de Santo Inácio e pegava o 14 também. 14, sim. Tá engraçado essas coisas, né? Tinha cinemas. Silveira Sampaio, que me convidou pra primeiro contrato que eu tive. Foi com o Silveira Sampaio. Eu morava num apartamento lá de Ipanema. A gente dizia, quem é que vai pro interior do colégio? Foi aí. Eu falei, Ipanema. É verdade. Em julho de 2009, você e o Mauro fizeram bodas de ouro. Isso foi bastante veiculada e tudo. Minha pergunta é simples até. Eu tô com 27. Será que amar pode dar certo? Ou melhor, amar deu certo no seu caso? Olha, você tem que resistir, né? Uma vez eu li uma... Perguntaram pro Paul Newman como é que ele conseguia ficar mais de 50 anos casado quando o Joano Budut, não é? Dos atores, né? Que estão... Nós temos uma vida de artista, não é, Rony? Que é diferente do... Da vida comum. Entende? Nós temos... Coisas que as pessoas comuns não fazem. Então ele deu uma resposta maravilhosa. Olha, é impossível quando começou. Impossível durante, impossível agora. Que maravilha. Maravilha. Então você... É, eu acho que quando o amor é verdadeiramente... Nós tivemos separados durante os oito anos. Você falou. Entendi, mas nenhum casou pro seu lado. Gozado, né? Não, porque o amor deu certo. Eu acho que a gente estava se guardando. Uma coisa que eu queria... Pra quando o carnaval chegar... Chega o Buarque. Não é Chico Buarque? Isso, é. Você sabe que uma pergunta que me pediram pra fazer, pra você, é sobre o seu mais recente trabalho na televisão, que foi o Astro, né? E todo mundo queria saber como é que foi fazer um remake. Porque as pessoas têm aquela memória emocional muito viva, né? Comparações, né? Será que a Magda seria capaz de matar o Salomão Ayala? Olha, me cobraram tanto. Mas por que que não foi você? Eu falei, porque eu não escrevo. Mas o meu final foi muito lindo. Meu amor de Deus. Ela se mata recitando Camões, pelo amor de Deus. Ah, isso é de uma beleza. É de uma beleza. É lindo. Aí o diretor foi meu filho, né? As perguntas, como é que é você, diretor com o filho? É diretor, não interessa. Você é meu filho. Lógico, lógico. Diretor é diretor. Eu respeito o diretor. Limprei fralda, dei de mamar, mas é diretor. Acabou, não tem. Não tem sentido. Aí ele chegou no último capítulo e disse assim, mãe, vai no camarim, toma banho. Não quero o cabelo borrifado, não quero molhado de tomar banho. Tira toda a maquiagem e vem gravar. A minha idade, sem um batonzinho. Mas o diretor, né? Claro. Fiz isso que ele mandou e ficou muito bonito. Eles têm tudo na cabeça. As perguntam, mas que coragem você, com essa idade, aparecer sem pintura. Mas você sabe que... Não, as pessoas dizem isso. Não tem importância agora. É, outro dia, me perguntaram também, qual é a minha idade, eu falei, eu tenho 67. 67! Eu me senti um... Ih, que me deram. Uma cruz além quando me falaram isso. Ih, 67, eu não tenho muito tempo. Meu Deus do céu. É engraçado essa cobrança da juventude, que está dentro da gente. Mas eu... Não do lado de fora. Olha, a alternativa é a pior possível. Ou você morre ou você fica velho. Eu indico aos jovens ficarem velhos. Que não é nada de ruim, não. Claro, muito bom. É melhor do que morrer, né? Claro, e a época mais feliz da minha vida é essa. Sinceramente, juro a você. É porque a gente tem um tipo de vida como artista que não, sabe, não fica pensando em tudo isso. Apesar de a gente lidar com... Emoção? Com... É, emoção e também com o visual, tudo isso. A gente é um pouco largado em casa, não é não? Também acho. Olha... As pessoas acham que a gente é assim. Uma vez me demos... Que a Dina Esfati... Estava na Cobal fazendo compras, cabelo todo molhado, vindo da ginástica. Ela estava fazendo uma novela, uma senhora olhou para ela e falou... Nossa, que lixo! Porque ela está habituada. A gente está tão arrumada de cílio e postiço tudo, que pensam que a gente ia nascer o tempo todo. Mas não é. A gente não está assim. Claro, lógico. Você falando da Dina, eu me lembrei de uma pessoa que eu gosto muito. Trabalhei com a filha dela, Bel. É uma graça de... Eu estou me lembrando de uma pessoa que eu gosto muito, que é muito amiga sua. Eu acho o ser humano impecável. Natália. Natália, Natália. Eu adoro... A Natália é a... A Natália é a pessoa menos egoísta que tem para se você fazer uma peça. Ela dá a dica. Rosinha, faz desse jeito que talvez... Experimenta, talvez seja melhor. Ela não quer só para ela. A gente está ensaiando, a gente está ensaiando todo dia porque nós vamos voltar com a peça. Ela parou para fazer Incessado Coração e eu parei para fazer o Astro. Então estamos voltando. Olha, só para lembrar, é a Natália Timberg, que são queridas amigas. Há muitos anos. Ela chama nosso marido e nossos filhos. Nosso marido está bom, nossos filhos estão bem. Ai, que maravilha. Ontem nós ensaiamos mesmo, porque nós vamos fazer dia 1º, agora de março, em São Carlos. Dia 2º em Limeira. Posso fazer publicidade? É claro, lógico, imagina, fala. Primeiro em São Carlos. Tá, que dia? Dia 1º de março. Tá. Dia 2º de março, Limeira. E dia 3, Piracicaba. Três cidades maravilhosas. Não tem coisa que eu goste mais do que pegar um carro e fazer teatro interior em São Paulo. Eu adoro. Porque não tem uma cidade. É um país. É um país. Realmente, São Paulo, se fosse separado do Brasil, seria primeiro mundo. Seguramente seria. Também acredito. Por que que não fala, durante a campanha, por que que não fala o que que é São Paulo? Eu, há dois anos atrás, eu estava na Europa, estava na Toscana e ia encontrar com uma amiga em Londres. E veio o vulcão. Então, eu não pude viajar de ônibus. Não pude viajar de avião, porque não saía avião. Saía de Pisa. E nós fomos, então, eu dei ideia para os ingleses, a gente ia de ônibus, coach, que eles chamam, né? Saímos, levei 28 horas, porque todo mundo estava viajando de ônibus. Porque não tinha avião e os trens estavam lotados. Eu passei por, olha, metade da Itália, Suíça, Alemanha. Você foi lá para cima. Passei assim. A França, de leste a oeste, foi coast to coast. Aí, atravessei, o ônibus ficou no canal da Mancha e metade da Inglaterra, que é longe, é no meio, né? As estradas que eu viajei nesses países são rigorosamente iguais às estradas de São Paulo. As pessoas dizem, ah, a gente paga pedágio aqui. Lá paga muito mais, mas você tem uma estrada boa. Correto. Então, por que que durante a campanha, eles não fazem essa publicidade mostrando para o Brasil o que é São Paulo? Eu posso falar que eu sou uma pessoa que eu vim morar aqui, casei e vim morar aqui, os primeiros seis meses eu queria me matar. Sempre andava, nunca chegava a Ipanema, na praia. Seis meses depois eu não queria sair. Meu caso. Fiquei 13 anos aqui. Meu caso, eu estou há 40 anos. E eu adoro São Paulo. Estou há 40 anos. Não saio daqui. Não volto na minha cidade mais. Eu adoro fazer teatro aqui. Eu adoro fazer teatro. Agora eu vou fazer no interior, porque não tem uma cidade daqui de São Paulo que não tem o seu teatro municipal em ótimas condições. É verdade. É verdade. Então é uma coisa assim, é um prazer fazer aqui. Também acho. Isso não tem cidade impecável. Tem que mostrar mais. Outro dia saiu na vez uma coisa assim, por que que as pessoas gostam de falar mal de São Paulo? Porque como dizia o Tom Jobim, o vitorioso é sempre anarquizado. Ele falou isso para mim numa padaria, no Jardim Botânico. Eu tremendo, porque eu estava conhecendo o maestro Jobim. E ele me veio com a sua história, foi na época do jingle da Coca-Cola, você lembra? Me lembro. Caíram de pau em cima dele. É. Porque ele fez um jingle comercial. É só ser vitorioso. Eu não entendo isso. Ser vitorioso que a pessoa, meu Deus, me lembro, eu morava aqui quando a Elis Regina, que é a maior cantora do Brasil, a única ainda, entende? Tem outras ótimas, sem dúvida, mas toda música que eu vejo, alguma cantora cantar de assim, isso, como seria na voz da Elis Regina? É correto. Eu me lembro a implicância que ficavam com ela. É verdade. Então, na verdade, o sucesso de São Paulo, que é São Paulo... Deve incomodar. Incomoda o Brasil todo. Deve incomodar. Entende? Incomoda. Agora, tem que mostrar, numa época de campanha... Claro, claro. Tem que mostrar, olha as nossas estradas. Quer que seja igual? Onde é que está ruim? Maranhão? Está ruim? Que é o pior estado do Brasil. Entende? Você quer que seja igual em São Paulo? Bota a gente que trabalhou em São Paulo. Bota político de lá. Ué? O que é São Paulo? Tem que mostrar, tem que mostrar para o Brasil o que é São Paulo. Estou te dizendo, uma pessoa que adora o Rio, mora no Rio... Eu nasci lá, me criei lá, isso aqui é minha casa. Por 21 dias, eu saí de Belém do Pará, fui morar no Rio, porque a minha mãe estava de barriga quando foi me ter lá, voltou. Entende? E eu adoro São Paulo. Eu tenho que mostrar o que é isso aqui. Claro, e o meu caso de amor, perinizou-se, porque eu tenho também em São Paulo um amor incondicional. Quando eu ganhei o título de Saddam Paulistana, eu digo, agora que eu não saio mais daqui mesmo, que agora a namorada me reconheceu. Aí, não. Rosinha, você é uma atriz que... Estou falando demais, não estou... Nada! Imagina. Você diz realizada, mas todo ator tem sempre alguma coisa... Não, não pode se sentir realizada. Para realizar. O que a Rosinha pretende fazer ainda? O que ela tem vontade de fazer? Olha, eu tenho... Há algum tempo atrás, eu tinha muita vontade de fazer uma peça do Tennessee Williams. Adoro o texto do Tennessee Williams. É, o Rosinha tatuada. Ah, que coisa. Mas agora eu não tenho mais idade para fazer. Por que não? Não, tem que ser uma pessoa mais moça. Mas eu ainda quero fazer musical. Ah, eu gosto muito de fazer musical. Agora é tendência, né, musical? É muito alegre, porque você antes passa a música. E aqui... Agora eu estou muito feliz fazendo o Sopo de Vida com a Natália, né? Que a gente se dá muito bem. É um diálogo, é uma delícia, é uma peça. O homem gosta muito, porque a gente fala o tempo todo do meu marido e amantes dela. O tempo todo a gente fala sobre um homem que nunca aparece. Ai, que maravilhoso. E foi feita em Londres pela Maggie Smith e pela Judy Dennis. Quando eu fui a Londres, levei um colar meio baiana. Eu acho que a Judy Dennis não vai usar uma coisa meio brasileira de pedras. Mas eu dei para ela. Claro. Porque ela fez o mesmo papel que eu. Claro que vai. Não fui para lá. Amor, o que é que eu faço para te agradecer por ter vindo aqui? Imagina, eu que agradeço. Essa coisa é uma linda, sabia? Olha, isso aqui é um privilégio. Vou dizer, ter Rosa Maria Murtinho com a gente é de fato um grande privilégio. E nada com uma boa entrevista como essa, né? Você sabe quando é... Desculpe te cortar. Não, você não me corta. Sabe quando é que é uma boa entrevista? Quando a pessoa se sente como você. Você tenta perguntar e você ouve o que a gente está dizendo. Lógico. Então eu fico em casa um pouco. Mas pode ser de outra maneira? Eu acho que não, né? Às vezes fica um pouco... Porque, olha, esse papo, eu sei que foi de encher os olhos para quem está nos vendo, mas acima de tudo foi de encher o nosso coração também. Ah, obrigada. O meu e de quem nos assiste. Saber que o nosso país está repleto de talentos como dessa bonitinha que está aqui. Parabéns.